Galera, antes de começar o vídeo, eu só queria falar pra vocês que o canal Crazy 1007 voltou ativa e eu vou estar postando vídeo todas as semanas lá. Então, por favor, mano, todo mundo que gosta de um jogo diferente, PVP, Roblox, passem lá nesse canal que vai ter muito conteúdo novo e divertido. E eu conto com todos vocês. Agora vamos pro vídeo, que o vídeo tá massa. É nóis! Cara, mais um vídeo de guerra e eu quero saber como o cara morreu pra um raio, véi. Só quero saber isso, mano. Galera, eu dei uma farmada, tô com 400 e poucas kills. Eu tô com essas espadinhas de ferro, até porque eu roubei o ferro do mapa. Eu roubei mesmo, já falei, só os as quentes e pego tudo mesmo. E tô usando essas espadinhas pra farmar. Sacanagem, né? Eu tô com algumas coisinhas a mais, que é o do Farms. E é isso, galera. Eu preciso pegar level 50, tá ligado? E 500 kills pra eu evoluir o meu modo, véi. Então, bom, Ender Chast é muito útil, tá ligado? Vamos pegar esse Ender Chast aqui, que não pode faltar. Armadura também. Cara, eu tenho que limpar meu inventário pra mandar bem a real, galera, que eu tô com muito item inútil, tá ligado? Eu tô com o extremo de item inútil, tá ligado? Beleza. Tá, eu não sei pra que serve isso, mas eu vou guardar, tá? Tá, eu tenho esses dois blocos aqui. Ah, véi. Vamos ver só dois jogos fora. Eu vou continuar abrindo as daqui blocos. Um cap. Cara, eu sou muito sortudo, galera. Mano, eu sou muito sortudo, véi. Eu sou muito sortudo, mano. Cara, eu acho que eu sou a pessoa mais sortuda que tem daqui, véi. Não é possível, mano. Não é possível o meu nível de sorte, tá ligado? Não, não é possível, véi. Caraca, vamos ver se eu pego mais capes. Bom, tem ferro aqui também, então... Vamos pegar ferro, que o ferro é útil. A armadura. O que eu jogo fora daqui? Tá, joga fora essa poção de força. Joga fora isso, joga fora isso. Aê, peguei o ferro, galera. Nice. Será que vem mais cap, mano? Pô, se vem mais cap é GG, galera. Se vem mais cap é GG, mano. Tá. O maior problema vai ser pegar XP, galera. Mano, falta três de XP, velho. Três de XP, mano. É, XP é pra dedé, ó, galera. A gente acha que não, mas XP é pra dedé, ó, tá ligado? Beleza, vamos lá. Tá. Outro Ender Chast, galera. Bom, vou pegar Ender Chast, mano. Pega um Ender Chast. Vou parar ali na minha caverninha, galera. Pra mandar bem real. Tem uma caverninha. Vou parar ali na minha caverninha. Porque eu descobri, galera, que pra esse lado do mapa, em caverna, tem muito dos mobs, tá ligado? Olha aqui. Em caverna fica muito desses bichos, mano. Então, bom, vou parar aqui nessa caverninha. E coloca as cap. Coloca isso. E coloca isso daqui. E vou dividir os pãos também. Pronto. Vinte aí, pão. Aí, GG, galera. Agora, bom, eu tenho que farmar. Por que eu tenho que farmar? Porque eu preciso, mano, pegar muito do negocinho ali, tá ligado? Muitas almas, velho. Eu preciso pegar mais ou menos, galera. Mano, umas 500 almas. Então, bom, vamos pegar essas almas aqui, velho. Galera, o PVP já tá on, só que tem um problema. Eu consegui as 500 kills. Minha espada quase foi de base. Porém, eu não tenho 50 de level, tá ligado? Eu preciso de 50 de level, cara. Sem o 50 de level, eu não vou conseguir, mano. Evoluir, cara. Bati no bicho forte, né? É, bati no bicho forte, galera. E eu tô sem armadura também. Qual que parte quebrou? Beleza. Tá, arruma aqui logo. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Agora que o PVP ficou on, mano. Tá. Mano. Pô, meu Deus do céu, velho. Eu preciso ir em busca, mano. De zumbi, de esqueleto, de algum bicho. Seja o que for, tá ligado? Mas eu preciso de algum bicho, velho. De algum bicho. 750, não. Nem compensa, tá ligado? Só matas de 400 e os de 100, velho. Mas eu preciso achar... Ah, que nem Creeper, velho. Creeper vai ser útil, tá ligado? Aqui, ó. Pega o XP do Creeper, etc. Porém, mano, é pouquíssimo XP, mano. É compensar mais se eu pegasse carvão, tá ligado? Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa pra liberar o meu modo, tá ligado? Alguma coisa, velho. Nem que seja, sei lá, pegando carvão, derrotando o mob do Minecraft. Mas eu preciso, velho. Não tem como eu ficar sem nada, não. Aqui não vai ter carvão? Não. Caraca, só vazio, mano. E caverna sempre cheia de vazio, velho. Mas o problema é que eu quero bichos do Minecraft, mano. Nossa senhora, mano. Ah, eu vou deixar o Ender falando sozinho. Ele correu o episódio inteiro, eu vou fazer a mesma coisa, tá ligado? Ele correu, liberou o modo dele. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mano. Beleza, pega aqui XP. Cara, eu precisaria de mais negócio de XP, velho. Por algum motivo eu tô sentindo que o meu XP não tá subindo. Se pá, eu vou ter que sair e entrar no servidor, mano. Deixa eu ver se tá subindo. Vamos ver. Mano, eu acho que não tá subindo o meu XP, velho. Por algum motivo eu vou ter que sair e entrar no servidor, tá ligado? Galera, eu desbuguei, matei os bichos e eu liberei isso daqui, ó. Super humano, velho. Vamos ver. Toma. O que que é isso aqui? Super humano. Cara, eu não sei o que que é isso. Forma super humano. Cara, eu tava por algum motivo eu tava com dois, velho. Mas, bom, super humano, modo on fire, galera. Ai, 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 mano. Durante esse tempo, o Inei saiu papando geral, tá ligado, mano? Tipo, papou literalmente geral, velho. Eu vou ver se eu encontro o Spaw. E, velho, eu vou pra uma luta. Só que o problema é ele slime, tá ligado? Ele fica bem pequenininho. Tipo, muito pequeno mesmo, velho. Ai, calma. Eu vou sair, mano. Eu vou ir pro Spaw, velho. Não quero lutar contra vocês, não, mano. Só que antes eu preciso achar o Spaw, galera. E, mano, eu sou a pessoa mais perdida do mundo, velho. Eu sou muito Zoro, mano. Tenho certeza que o Zoro foi inspirado em mim. Ou eu fui inspirado no Zoro. Não sei. Na real... Pô, eu sou da vida real. Então o Zoro foi inspirado em mim, né, velho? Tá, eu tenho que achar... Achei o Spaw. Cara, fui muito inteligente agora de vir pelas árvores, né, mano? Pô, eu sou perdido, mas eu sou esperto, cara. Pode falar o que for, velho. Sou perdido, mas eu sou esperto, mano. Calma. Passa isso daqui pro 9. Aí, galera. Agora, ó. Beleza? Porque o meu 9 é o F, tá ligado? Eu consigo puxar rapidão pra comer ali. Cara, muito tática de HG, tá ligado, mano? Só quem é os meninos do HG já viu isso, velho. Beleza, vamos ver. Que você encontra alguém por aqui, mano. Quem eu encontrar, eu vou, tipo, lutar, tá ligado? Sem dó, sem piedade. Mano, é um slime aqui, velho. Beleza. Tá. Ele tentou soltar um poder em mim. Então agora é o meu. Agora é o meu. Soltou o seu, solta o meu, tá ligado? Tomou o pote. Tomou o pote. Tá. Ele soltou o dele, eu solto o meu, tá ligado? Tá, ele solta o dele, eu solto o meu. Beleza? Tomando o pote do quê, mano? Tomou o pote do quê, mano? De vida? Deve ter sido de vida, mano. Nossa, mas ele tira a vida, hein? Calma. Tira a vida, hein? Nossa, mas tira a vida isso daqui, hein? Nossa, tira a vida, hein? Ah, agora dropa, né? Quando eu mato geral, não dropa, né? Vai chorar. Cara, que dano absurdo, mano. Ó, eu vou lá e vou pegar minhas coisas, velho. Quando eu mato geral, não dropa, né? Isso daí é muito engraçado, né, galera? Pô, estranho. Nossa, engraçado isso. Óbvio que eu vou pegar minhas coisas, mano. Quando eu dropo geral, não... Quando eu mato geral, não dropa não, mano. Tô papando tudo, filho. Papei tudo. Papei tudíssimo. Ah, engraçado isso, mano. Quando eu mato geral, não dropa não, né? Estranhinho, né? Eu vou nem falar nada. Vou nem falar nada, mas quando eu mato geral, não dropa, né? Só gasto recurso à toa. Agora, quando é os outros que me matam, sempre dropa. Tá bom, mas eu não vou reclamar não, mano. Senão a galera fala, ah, queria chorar, o que é isso, que é aquilo, blá, blá, blá. Só chora, hein, 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 tá? Vou ficar... Vou ficar na minha, tá ligado? Mas, cara... Que dano absurdo esse cara tem, mano. Que dano absurdo, mano. Bota absurdo nisso, tá ligado? É um dano absurdo, mano. Caraca, velho. O cara acabou comigo ali, mano. O cara acabou ali, velho. Sem dó, sem piedade, mano. Beleza, 26... Cara, fiz 27 pão, velho. Peguei mesmo, galera. Não vou ficar sem nada, não, tá ligado? Não é roubar, peraí. É pegar, é diferente. Tá o Lost, mano. Pô, Lost, foi mal, mano. Eu quero o item, velho. O Lost não deve ter nada, velho. O dia que tá sem nada, eu também tô sem nada, né, mano? Eu acho que ele vai matar o Lost, se for. Ué. Bom, eu acho que não tem muita coisa pra fazer, né? É porque só tá eu, o Ineo e o Crimson. E eu não sei o que o Ineo tá tentando fazer. Ai. Mano, pior que eu peguei sem querer. Eu ia pegar aquilo primeiro, mano. Eu ia pegar aquilo primeiro, velho. Ah, mas não tenho medo desse Budamone, não, tá ligado? Não tenho medo, não. Sem dúvida. Deixa eu pegar, enfim. Isso aqui é meu, nem cola. Nem manda que sou eu, certo? Ó, vou falar. Olha isso, que bonitinho, mano. Olha, olha isso, mano. O Slime é muito engraçadinho, né? Caraca, mano. Minha Slime matou outro Slime, velho. Cara, isso é muito bonitinho, velho. Isso é muito bonitinho. Mas, bom. Não ligo, vou farmar, tá ligado? Não tem muita coisa pra eu fazer. Vou farmar, velho. Tô sem rumo. Tchau, tchau.